Queridos, mamíferos, fãs de Overwatch, bem-vindos a mais uma edição de Classifique Este Animal. Comigo está novamente o Corujitos, um dos principais, dos primeiros participantes deste quadro e que vocês amam muito, tiveram muitos e muitos comentários falando, chama o coruja. Aqui está ele, senhoras e senhores. É porque é o quadro do animal, né? Aí eles querem ver um animal mesmo. Eu estou entendendo essa galera aí. Prazer estar aqui novamente para ver esses nubes jogando. Exatamente. O coruja já sabe como funciona, então você aí do YouTube que não sabe ainda, é o seguinte, nós vamos assistir essa play e você vai postar nos comentários juntamente conosco aqui, né? A adivinhação desse ranking. Nós vamos estimar em qual elo está esse animalito. Sem mais delongas, Corujitos. 3, 2, 1, play! 3, 2, 1, play! Pronto, vamos lá. Tamo lá, vamos ver. De Road. O Rog no console! Com arma dourada! Aquele Tom Biornozinho ali tampando. É tampando aqui, né? O editor não é besta. Muito bom. Ok, tem sombra, vamos ver a composição. Ok, belo Hulk, esperou o Ryan, né? Vamos ver o Ryan, cara. Cara, a Rob e o Orissa não ataca, né? Deve ter dado um gás bom ali naquela bomba da Zarya. Ok, já foi na maldade, M2 com o Hulk, o cara joga bem. É, tem pique, né? Tá num pique bom aí, ó. Focou bem o escudo do Ryan também com aquele M2 ali, que pega o dano todo. Monstrinho, monstrinho. Não é um animal, é um monstrinho. É, ele tá se movimentando... Ih, ó, tirou na bubble. Mas tá bom, tá no meio da bagunça. Tem hora que não dá, tem hora que não dá. Então, saca só, Corigitos. A composição deles, eles têm Ryan's area na defesa, tem Orissa e Rog no ataque, não é o ideal, porém é uma composição de tanques que faz sentido, né? Caralho, que belo Hulk na Tracer. Eu ia falar, não tá dando pra ver ali o que que é, mas é porque é de propósito, né? É. O craquelado ali. Tipo assim, não tô conseguindo ver o que tem ali, senhoras e senhores. O pique de abates, né? É, eu tô tentando ler ali o pique de... Dá pra ver quem matou quem, tipo assim, o Rog matou o Tracer, mas... Realmente. Tá, é. Eu até gosto, cara, de jogar Corista contra o Rain, mas tem que jogar muito redondo pra não fazer cagada. Nossa, esse pique aí foi bom, hein? Eu achei estranho o Road Flunker, né? Mas, de repente, tá no método. Mas ele tá, né? O cara tem a segurante de fazer isso. Olha só, isolou a bala terrestre! Fez embaixadinha com a bala terrestre! Cara... Ah, a movimentação dele é muito boa. Tá doido? Brother, pra jogar isso no mamilinho do console, imagina. É verdade! Agora que eu vi é console. É, na tetinha, é, na tetinha. É, ele fica com o dedinho na teta ali, ó. Você tá louco! Sim. Quando eu jogo FPS em console, não dá. Eu joguei uma vez, eu senti. Eu senti a dor de jogar no console. O pessoal tá louco pra jogar essa porcaria no PS4, eu tô enrolando. Vai, velho! É uma experiência única. Uma experiência única. Eu gostaria de assistir. Eu aposto que vai passar raiva. Não, provável. Provável. E pior que, dessa vez, o Tobiorno, né, não é só colocar a torrinha e deixar lá, né? Eu vou ter que jogar de verdade. Pois é. Não tem nenhum boneco pra eu fazer desse jeito. Só talvez o Winston, né? A gente tem que só ficar girando. Aí, o que você quer dizer com jogar de verdade? Cara, eu gostei muito dele, dele feitando o Rain. Ele ajuda a quebrar o shield muito rápido. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades da galera entender é que o escudo do Rain tem que cair. O mais rápido possível. A galera ignora o escudo dele. Deixa ele lá com o escudão, parceiro. É, em low elo, parece o shield de adamantio, velho. E não só o escudo do Rain. Bolha do Winston. A coisa que mais me dá raiva. Tipo, o Bolha do Winston tem o quê? 800 de life. Dois tiros caem. É, é fraquíssimo. Ninguém bate no escudo. Só pela movimentação dele, da galera ali, focando bem, ignorando algumas habilidades igual a Bubble. Eles seguraram o DPS na Bubble, deu pouco dano. Com certeza tá acima do gold isso aí. Corujitos, eu fiz... Eu fiz... Uma play no console. Semana passada. E o cara era platina, velho. E isso aqui tá tão melhor. Tão melhor. E eu já vou... Caraca, ele chega como se ele estivesse usando o mouse, cara. É. Como assim? Isso é incrível, velho. E eu joguei no console. Eu joguei no console e tinha uma cream no outro time flicando como se não houvesse amanhã. E eu tava na live e falei assim, pô, velho, vocês me falaram que tem gente que usa mouse e teclado no console. É o caso de caras assim? Aí o pessoal falou, ah, não sei, não sei, não sei. E a pessoa mesmo que tava jogando entrou na live e falou, olha, eu jogo no controlinho, acredite se quiser. Então os caras... Olha ali, ó. Deu molinha ali. Atirou 30 vezes na bobo e potencializou a Zarya. A Zarya em flames, derreteu ele, filho. Esse Zarya, esse dano da Zarya, quando tá nos 100%, no Deus do céu, cara. Atômica. Eles põem a sensibilidade no máximo e a suavização no zero, saca? Então a mira fica bem dura. Entendi. Mas realmente isso aí tá... Vou ter que olhar isso aí porque... Nossa senhora, velho. É difícil de botar nada. Eu tava jogando. Brother, eu coloquei minha sensibilidade no 20%. Minha mira tava muito lenta. Mas é isso aí. Cara, o Corujito, eu vou chutar um mestre aqui, velho. O que você tá pensando? Eu acho que mestre não é não. Eu não nem digo por ele não. Ele jogando de road... Eu ouvi dizer também que não tem muita fila no console. Assim como o servidor sul-americano tá sem mestre e grão-mestre, me falaram que no console também tava meio zoado. É assim, pode estar misturado, mas eu iria pra um diamante tentando virar mestre. Talvez ele já tenha pego mestre. Mas eu acho que agora... Eu tô falando mais pela play de quem tá em volta dele, sacou? Tem alguns errinhos assim que um mestre, um grão-mestre não cometem com tanta frequência. A noção de jogo mesmo, game sense, né? Tipo, a movimentação, a ult, as habilidades. Mas ele é absurdo. Ele tá jogando lindo. Usou o suquinho ali pra mitigar o dano da bomba da Tracer. Sim, então, a noção de jogo... Ele é absurdo. Olha só, velho. Ele dá o M2 já puxando o gancho pra dar o M1. É a noção de road que pouquíssimos tem, cara. Tipo... Ele realmente joga muito bem. Agora, eu assim... Não sei. Mestre. Eu também tô na dúvida entre o mestre e o quase-mestre, sabe? Eu acho que ele já pegou mestre. Eu acho que ele já pegou mestre. Mas eu não acho que ele esteja mestre agora, não. Hum. É porque a gente tem essa... A gente tem essa... Esse dilema entre... O elo que o cara merece, vamos dizer assim. E o elo que a Blizzard... Que o Blizzard Balance e que o Matchmaking, às vezes, dá pro cara. Tá ligado? É que ele ganha uma partida... 28 pontos, perde uma partida 30 pontos. É não, é foda. É foda. Cara, a partida tá bonita. É, eles já tão bem, né? A vantagem de tempo já tá bem versurta. Você já vê a diferença da gameplay entre os dois. Cara, o quão melhor um player do console pode ficar, na moral. Porque tem... Tem play que a gente vê e dá risada e zoa e critica. Mas esse cara realmente tá fazendo muito bem o trabalho dele. Sim, sim. É... É esse é o problema. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. É... Ele... Ele tá jogando diferente do resto do time dele. É perceptível. Dá pra ver a qualidade da movimentação dele, a noção de jogo, tudo. Quando ele ganha ou ele perde, ele deveria ser recompensado por ser, sacou? Melhor... Que é exatamente o mod de performance que a gente tinha e a Blizzard tirou, né? Então, é exatamente. Tipo, se eu jogo muito bem e perco, eu tinha que perder menos pontos do que quem jogou muito mal e perdeu. Sacou? Não faz sentido eu perder a mesma coisa do cara que perdeu comigo. Tem toda razão. Eu concordo com você. E ele jogou muito pior do que eu. Eu concordo com você. Até na vitória. Tipo, se eu ganhei e joguei muito e o cara que ganhou não jogou... Se não tem o famoso carregado, né? O cara chega lá no mestre só no carregadinho. Uhum. É... É complicado. É, eu concordo muito com você. Concordo muito com você. Eu acho que o Overwatch é um jogo muito baseado na sua própria play, cara. Por mais que seja um jogo de equipe, sabe? Não dá pra você carregar... Não é um CS que você dá cinco tiros e mata cinco caras e resolveu a rodada. E assim, na minha opinião, não precisava ser a maior parte do SR, mas um... Um bônus mínimo. Um bônus mínimo tinha que ter. Sim, exatamente. É, não que você quebra o sistema, mas uma base legal. Não tem. É, aí com um grave praticamente solo, né? Tancar aquilo tudo ali sozinho, não dá. Mas provavelmente a Zarya, pelo que eu tô vendo da gameplay, a Zarya dele joga muito e a Zarya acho que fez consciente mesmo em cima do Rude. Porque o Rude tá jogando demais, cara. Jogando demais. Tem que tirar ele do jogo. Ela tirou ele do jogo. Não sei se realmente, talvez... Não tem como a gente afirmar, né? Mas da leitura que eu tava fazendo dela, das áreas do time adversário, das bubbles, das energias que ela tava sendo potencializada... Eu acho que ali ela fez até de propósito. Logo depois que ela usou o surto, eles pegaram, né? Tirou ele do jogo. Tirou o porcão do jogo. Rapaz, jogão, hein? Talvez, ah... Tem tempo que não vai com um jogão assim na ranqueada. Exatamente. Rapaz, invejável. É, vantagem a todos os times dele. É, só joga de hog? É, essa é a minha maior preocupação no Overwatch, cara. O cara ser bombom assim e só jogar disso. Isso, isso é tenso, né? Eles passaram provavelmente o TP da Cimetra, né? Aquele franco ali. Sim. Ah, tem aí, ó. A sentinela ali. Passaram por trás mesmo. Ó. É o foco, né? É, tem que tirar ele do jogo. É pra isso, até expliquei isso uma vez, que é pra isso que... É a grande responsabilidade do Flames, né? Pra que você aperta a tab e vê quem tá em chamas. Se o cara tá em chamas, ele não tá em chamas à toa. Tá fazendo alguma coisa. Ele tá fazendo alguma coisa diferente no jogo. Dá uma focadinha nele. Dá uma atenção pro cara. Ele merece. E a Tracer passando na frente do escudo, não tá flanqueando, né? Mereceu. É, na distância do M2. É, na distância do M2. Eu ia chamar a atenção pra isso. Na distância certinha do M2. Tô mudando total, cara. Ai, que delícia. Ó, tentando flanquear de novo. Aí abusaram também, né? Mas é isso aí. É, a Tracer eu não entendi não. Pode ver. Pode ver que, por exemplo, quando ele vai virar o Hog, tem uma velocidade máxima de turning. Tá ligado? Essa é a grande diferença do console em relação ao mouse. Em relação ao mouse, tipo, o mouse você sempre pode dar aquela flicada mais rápida e a seta se move mais rápido. Gente, ele... Olha, eu vou de mestre com você. Ele joga muito bem pra prota-diamante. Assim, a gente não é bobo também, Coruja. A gente sabe que a porcentagem de grão-mestre e top 500 é coisa de 1%. É mínima, não tem nem o que arriscar. Ah, é coisa de 1%. Ah, mas eu poderia arriscar mais aqui. Honestamente, eu acho que eu nunca... A gameplay dele é absurda. Eu tô mais assustado... Assim, eu fiquei com medo do mestre e do grão-mestre. Não é por ele. Ele joga demais, Jirol. É absurdo. Esse cara, se joga no controle e vai pro PC, ele tem que botar um controle no PC. Não tem por que jogar de teclado e mouse. Olha isso, cara. E eu conheço gente que joga no controle. No PC, porém no controlinho. Então, brother. Eu não sei, igual eu te falei, velho. Eu não sei o quão melhor um cara consegue jogar de ROG no console. No PC, uma mecânica dessa, eu diria que é mestre. Salvo alguns poucos errinhos que ele cometeu ali, que eu sei que é difícil de mirar. Um ou outro Hulk, mas a noção de jogo, velho. Posicionamento, dividir a responsabilidade com a Uriça de fazer a front line. O M2 com o Hulk, acertando. Tancar o dano com o plot também. Ele tampou várias vezes com o plot. Isso é difícil. Cara, a galera que joga de ROG inicialmente esquece que o plot... Ó, ele espera o escudo do Ryan DC. Ele tem o time certinho. Não, é mestre pra mais, cara. Com certeza. É porque o outro time tá dando umas brechas tão brechas. Era o medo de arriscar mais, tá ligado? Mas o time dele tá jogando demais, cara. Nossa, a energia é muito boa. Aí sabe o que que me mata no console? Depois o pessoal vem no comentário mimimizar. Eu chego e falo assim, ah, é mestre, é grão-mestre. Aí aparece o elo do cara e mostra assim, platina. Aí o pessoal fica assim, ah, o Hulk tem preconceito com o console, tem preconceito. Mas me desculpem pessoas que jogam no console. O jogo no console não faz nenhum sentido pra mim. A verdade é essa, porque é muito embaralhado. É a bacana. Não, e outra, lá é gratuito, né, você criar uma smurf. Então tem gente que joga em todos os elos, com todos os níveis de habilidade. É difícil de... Ah, tem isso? Você pode criar várias contas? Sim, é gratuito. Você pode criar, é smurf infinito. Caraca. É, tá uma boa sorte lá no Super S4. Já tô animadão. Já tô animadão. Vai ser snipado por todas as pessoas da comunidade. Ai, gosto. Adoro. A melhor parte do trabalho. Olha só essa muralha. Olha só essa muralha. Ele facilitou o trabalho. Graça. Toma esse roadplunker então aí, ó. Nossa. Ficou a Zarya. Bela bacia do som do Lúcio. Segurou. Puxa alto. Ficou fora. Se isso aí é congelado, irmão. Que bom. Pelo amor, derretido. Caramba, você vê, tipo, todo o time virando pra ele, né? Ele no cantinho, tipo, fodeu. Cara, eu vou ficar de mestra. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu vou ficar de mestra, mas eu acho que você tem certeza. Eu acho que você tem certeza. Você acha que eu tenho certeza? É, eu acho que... Então eu tenho bastante certeza. Corujitos, pela primeira vez que você tem que ser animal, eu vou falar que uma pessoa é grão-mestre. Parece, tá? Eu não consigo ver. Eu não sei porque no console eu não sei se é mais fácil pegar grão-mestre. Talvez se ele não for grão-mestre. Por causa da população. Tá, talvez se ele não for grão-mestre. E eu entendo que os servidores estão zoados, que não tem fila, etc. Que não tem quantidade de players. Mas, é... Meus parabéns. Senhor animal. Virando a cabeça pra ser congelado de costas. Cara, isso é uma noção de jogador muito avançado. Isso é uma noção de jogador muito avançado. Rapaz. Meus parabéns. Depois dessa aí, eu já fiquei até meio assim, mestre, será? Você me impressionou. Meus parabéns aí. Tem um monte de mestre aí que não faz assim você abaixar a cabeça na bem não, porque eu jogo de meita. Rapaz. Eu vou ficar no mestre, mas eu acho que é mais. Eu vou ficar pelo mesmo tipo que eu falei. Você vai ficar no mestre, mas você acha que é mais. Eu acho que é mais. Eu, 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 minha preocupação tá... Se você acha que é mais, abrace o seu achismo. Você vai no safe, Coruja. Você vai jogar safe. Vai jogar... O Coruja está no high ground. A noção do jogo dele é muito boa. Eu, eu tô indo, eu tô indo de mestre por causa do outro time. Eu acho que o outro time tá dando uns vacilos muito bom. Favorecendo muito o time dele. Eu quero o Reaper. Cadê o Reaper focando no esportivo? Aliás, foi tarde pra pegar um Reaper contra Rogue e Yorissa. Oi, é isso que eu tô te falando. É, as trocas, a movimentação em algumas, alguns ataques, algumas defesas. O time, o time de adversário que tá aí tá dando uns vacilos. Eu não acho que seja muito acima do mestre por causa disso. Por isso que eu quero ficar no mestre. Mas eu tenho uma leve sensação de que ele é mais carinho. Ele joga demais, cara. Você tá de brincadeira. Como que é o nick dessa criatura pra eu dar os parabéns pra ele? Ok, Coruja. O seu vídeo terminou aí, não terminou? Terminou. Isso é uma coisa curiosa, senhores editores. Porque geralmente, depois do vídeo classificante animal, tem uma tela preta com o SR e o nome do animal. E agora? Agora, vou ter que correr atrás do editor e falar assim, brother. De quem que é esse vídeo? De quem que é esse vídeo, senhor editor? Ô, senhor editor. Senhor editor. Bom, a gente vai cortar aqui e vai aparecer o SR. Só um minuto. É o famoso, me ajuda a te ajudar, irmão. Corujitos! Deus do céu! Vim atrás da editora que fez aquele vídeo e ficou faltando. E aí? Qual a revelação, né? Nome do animal? Canary 0123. SR. 2534 platina. Platina baixo. Eu não acredito nisso. Aquele... Não, né, Fernando? Aquele road ali? Eu não acredito nisso. Não, não. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito nisso. É o vídeo do road? Não, não. Pergunta de novo, gente. Tá errado. Pelo amor de Deus. Tô perguntando. Não, aquela... Não. É real. É real. Aquela play não é de um gold. Ponto. Não é. Não é. Não é. Não é platina. Mas é quase gold. Platina. É platina. É então. É porque você falou 2,5. Por isso que eu te falei que o console é um caos. Então você aí que gosta... Você sabe quem você é, que gosta de ir nos comentários e falar assim... Ah, você tem preconceitos. Eu não sei o que. Olha essa play desse cara e me diz o que esse hog poderia ter melhorado. E ele é platina. Então lave minhas mãos. Quando eu digo que o console é confuso, que os elos do console são os mais bagunçados do Brasil, eu falo... Falo com propriedade, Rogerinho. Falo com tranquilidade. Entendeu? Corujitos, muito obrigado pela presença mais uma vez. Deixe aí o seu contato e os seus arrobas e os seus horários de live para quem não te conhece ainda. Quem ficou 10 anos em congelamento criogênico e está despertando agora e não conhece o Coruja, maior influenciador de Overwatch, na minha opinião, Corujitos Apresentes. Cara, eu ainda estou absorvendo. Ele está embasvacado. Eu ainda estou absorvendo. Se aquele cara ali é platina quase gold, filho, eu estou jogando errado. Eu estou jogando muito errado, eu não vou nem instalar esse jogo no meu console, desculpa. Galera, quem quiser acompanhar aí, Coruja no YouTube, Corujão no Instagram e no Twitter. Se quiser trocar uma ideia, falar sobre jogos, falar sobre Overwatch, falar sobre qualquer coisa, estamos aí para a gente fazer a zoeira na internet. Muito obrigado pelo convite para a gente ver essa play aí, que eu vou ficar aqui ainda matutando. Porque, rapaz... Rapaz... Estamos matutando. Rapaz... O editor acabou de confirmar. Acabou de confirmar. Canário, vem para o PC. Eu acho que no PC, se ele jogar de controle, ele vai pegar mais. Exatamente. Então é isso aí, queridos. Espero que vocês tenham se divertido. Grande beijo do Dash e do Coruja. Até a próxima. Olá, nerdinhos e todos entusiastas do Classification Animal. É o seguinte. Para participar do quadro Classification Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa, na melhor qualidade que você conseguir. Upe essa partida para o YouTube, como não listado. Jogue essa partida para o seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores, o Speed, o Dante, a Pri. Os aliens deles no Discord estão aqui. Então entre no Discord e mande para um dos nossos editores. Juntamente com o seu nick, o seu SR e se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade. Tem muita gente querendo participar do Classification Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube, torne-se. Custa R$8,00. Ok? Então é o seguinte. Esses vídeos serão editados. Esses vídeos têm uma fila. Novamente falando da prioridade para membros e subs. E em breve nos vemos no Classification Animal. Ok? Grande beijo para vocês. Eu espero que vocês gravem em breve suas partidas e enviem para nós para serem classificados pelo Ogro e por um convidado. Nos vemos. Grande beijo do Deste e até a próxima. Talko a todos. Tchau. 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 Tchau.